é mais um aluguel recebido e aí tá aqui agora falta dali da casa da Luciene nosso terceiro mês já que essa mulher não paga aluguel vamos ver se hoje eu recebo a se eu não resolver hoje hoje vou mandar ela embora essa casa hein e nem de tudo essa mulher vai ver se ela paga aluguel pelo mesmo deixa eu ver quem é deve ser pendente a russa tem pendente ai moça espera um pouco tá dito e feito é pendente então amiga fica assim combinado então tá a melhor carne a melhor cerveja o ambiente é sensacional do estilo da nossa pessoa né claro né amiga e se ele tá abrindo uma bolsinha amigo será que ele quer mas então tá bom amigo é eu já fiz o pique para você se precisar de mais dinheiro só me avisar tá que eu faço o pique de novo então tá combinado então tá minha senhora ela só quer que eu fico esperando o dia inteiro aqui minha senhora nossa amiga ainda ele tá incomodado de estar esperando você acredita nisso ai até doisado aí eu vou atender ele né amigo vamos vamos ver o que ele vai pedir dessa vez que a minha rua aqui minha casa parece um alberte né então tá meio combinado e se precisar de mais dinheiro manda mensagem que eu já mando o pix tá bom atender o moço aqui porque tá sem paciência tá bravo então tá tchau amiga pois não a senhora sabe quem que eu sou minha senhora ah pelo seu estilo assim um boia frio ou um pinguinte é minha senhora as aparências engana a senhora tá bom só tá achando que eu sou que eu sou mendigo que eu sou andarilho e que acontece o seguinte é que faz três meses que quem vem cobrar os aluguel são meu funcionário meu empregado inclusive né ele falou para mim que faz três meses que a senhora não paga o aluguel uma verdadeira vergonha e agora só lá falando aí né para amiga da senhora no celular que a senhora tá ostentando que a senhora tem dinheiro que a senhora vai pagar da melhor carne do melhor vinho então quero ver hoje eu quero receber os três meses de aluguel a senhora tá entendendo nossa o senhor que é o dono ai desculpa né eu falo assim porque minhas amigas tudo chique sabe aí eu dou uma de chique também porque o senhor sabe né é foda né minhas amigas tudo elegante os maridos dela ganha bem mas eu tô passando por uma dificuldade se eu contar para o senhor o senhor chora sentado sentado o senhor vai chorar a dificuldade que eu tô passando eu não tenho nem leite para pôr na minha casa ai pelo amor de Deus espera mais um pouquinho o aluguel nossa sabe a gente resolve isso durante essa semana mas agora se eu contar para o senhor não vai acreditar eu tô nossa mãe de eu sem nenhum real é senhora então só não tem dinheiro para pagar o aluguel né legal deixa eu ver aqui rapidinho celular aqui nossa senhora um iPhone 14 Pro Max é celular o celular desde aqui hoje aqui ele é novo é novo porque a novo tá valendo mais ou menos aí uns sete mil reais a senhora tá devendo três meses com esse mês quatro de aluguel fazer o seguinte celular aqui vai ficar empenhorada aí e que dia que eu posso voltar aqui para receber o aluguel certo você falou nossa segunda feira pelo amor de Deus eu não posso ficar sem celular é né segunda-feira eu volto aqui então tá bom então eu espero que recebeu o dinheiro já que a senhora é tão assim desumilde com as pessoas vou tratar os outros mal como a senhora me tratou então espero que a senhora tenha os três meses de aluguel se não faço questão não quero nem ficar com esse celular essa porcaria da senhora aqui eu vou mandar a senhora embora da minha casa aqui e vou ficar aqui ó olhando a senhora sair com as caixinhas de papelão tá bom então aguarda segunda-feira tchau gente do céu como que eu vou na minha festa amanhã sem o meu iPhone 14 Pro Max olha o que que só me fez comigo gente será que compensa eu pagar os quatro meses de aluguel segunda-feira eu vou ter que pagar viu deixa aí nos comentários o que vocês acham E aí